Eu vou falar pra vocês de algo muito importante, educação. Você já pensou em estudar quando e onde quiser em uma universidade à distância, com a excelência em todos os sentidos? A Unipar EAD é uma universidade com mais de 45 anos de tradição e nota máxima no MEC. Então faça já sua inscrição pelo site ead.unipar.br. Venha pra Unipar EAD e tenha uma formação e um diploma de verdade. Vai lá. Eu também sofro com esse cardápio de surpresa. As coisas não são fáceis, Tadinha. Daqui a gente olha a cara da Marquise, ela assim, ah. É, dá medo, né? Olha a cara. Eu vou olhar a minha conta bancária, vocês vão girar a minha cara. Bom, esse aqui você vai adorar. Tenho certeza que eu sei que a Nena aprecia muito a culinária japonesa e esse é tradicional, muito comido, inclusive no Japão. Tá. Um. Dois. Dois. Três. 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 Arraio. Que lindo! Ai, que lindo! Ai, sacola... Isso aqui eu adoro. Podemos comer com a mão, viu, Jojo? Pode. Arruzinha. É, na verdade, o arroz não tá tão... Eu vou no japonês... Calma com a André, que ela não tem cara de bom japonês. Calma, meu beca. Eu como muito terê. Tá bom? Tá bom. As plantas veio junto. Falaram que é bom, né? Tá bom. Quero esse aqui. Aço. É bom, né? Esse eu tinha certeza que ia agradar em cheio. Muito comido, muito consumido no Japão, mesmo. É difícil encontrar aqui no Brasil, nos restaurantes japoneses que você frequenta. Mas de vez em quando tem. Tá bom, é visto? Gostei. Comer os dois também, Jorge? Tá estalando no meu bolo. É que... São as ovas. Ovas de peixe. Normal. Massagou. Normal. E o outro, que é aquele que vocês comeram primeiro. É o negócio que faz os ovos do ovo. Todo peixe. Pelo cheiro, ó. Não, primeiro. É sim. Você sabe muito bem o que é o ovo em código. É. Cheira. Ai, meu Deus do céu. É sim. É sim. É ovas menina. Gente, o primeiro. Tá engasgada? Eleana tava toda tranquila, agora você deixou ela preocupada. Mas ela cheirou. Ela viu o que é. É. O que que é? Água viva. É isso mesmo? Água viva. Vai na praia, nada, não tomar banho, não sair pra jantar. Ai, eu preciso sair da mesa. Tô bem. Água viva. Então, é super consumido no Japão. Ah, legal. Água viva. Eu adorei, mas olha, nossa convidada não gostou muito. Então eu vou caprichar na sobremesa. Jura? Eu prometo. Hummm.